Tentaram te fazer parar Tentaram acabar de vez com a sua fé Tentaram matar os teus sonhos, tirar sua vida Te fez derramar lágrimas sofridas Te acusando de coisas que você nunca fez Tentaram te fazer esquecer das promessas de Deus De tudo que um dia Ele te prometeu Tentaram destruir a sua esperança Estavam preparando festa pra sua derrota Quando de repente Deus abriu as portas Humilhado foram os teus inimigos E Deus abriu a porta da sua vitória Trazendo em suas mãos um troféu de glória Muitos te humilharam e em sua cara Mas Deus te exaltou E quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo E abatidos foram os teus inimigos Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória Tentaram te fazer esquecer das promessas de Deus De tudo que um dia Ele te prometeu Tentaram destruir a sua esperança Estavam preparando festa pra sua derrota Quando de repente Deus abriu as portas Humilhado foram os teus inimigos E Deus abriu a porta da sua vitória Trazendo em suas mãos um troféu de glória Muitos te humilharam e em sua cara Mas Deus te exaltou E quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo E abatidos foram os teus inimigos Quem tanto te humilhados Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória E Deus abriu a porta da sua vitória Trazendo em suas mãos um troféu de glória Muitos te humilharam e em sua cara Mas Deus te exaltou E quem te viu chorando E quem te viu chorando Hoje te vê sorrindo E abatidos foram os teus inimigos Quem tanto te humilhou Deus já determinou Vai aplaudir sua vitória 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 E aí Vai aplaudir sua vitória